Música Lá na ponta direita, vai encarar lá ele, o Lucas Chegou o Vitinho, pensou, fez o drible da vaca Fez o cruzamento na área, vai marcar, vai vencer, bateu, gol Gol Do ABC, Carlos Lá vai o Vitinho, está na marcação dele, o Lucas, o Vitinho cortou para o Mel, será que vai marcar, bateu Eu vou gritar, gol Gol Do ABC, Vitinho Na velocidade, no passe, ali encontrado pelo Gabriel, ele cortou para o meio O Lucas tentou ainda segurar o Vitinho, mas ele bateu de perna direita, de bico Deslocando ali o Dainá, 2 a 0 para o ABC, fica mais tranquilo no jogo Edgar tentou o passe mais na frente, Vitinho infiltrou, saiu de cara com o goleiro, bateu Gol Do ABC Vitinho, cara do jogo Uma assistência, faz agora o seu segundo gol, ele penetrou, saiu de cara com o goleiro Você vê no replay, tirou do Dainá, com categoria Saiu para o abraço, 3 a 1, ABC agora Fechando ali no outro lado, olha o cruzamento para ele, passou, bateu Gol Do ABC Eric Camiseta de número 9 Após a jogada pela direita, ele completou o cruzamento, a bola passou por todo mundo Passou pelo Dainá E aí ficou só ele e o goleiro para ele marcar Fez o quarto gol aqui da equipe do ABC O Fabrício tem liberdade, o Fabrício está sozinho na direita Fez o passe para o meio, chegou cortando e bateu Gol Do ABC Do ABC, Roberto Acabou de entrar, o cara acabou de entrar, a bola sobrou para ele ali Vamos fazer o gol 5 a 1 ABC Estamos agora chegando aos 40 minutos, já chegamos 39 minutos, 5 a 1 para o ABC C gaga No 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 Obrigado.